Tchip Tchê Tchê Fala DJ Max Tu merece música exclusiva Tchip Tchê Tchê Porque ta ligado que Figuras repetidas nem completas a aula É o DJ Maradi esse caralho! Porra Falta aí, 48 É toda hora, toda hora Hey! Aquecimento do Casal Essa dança é maluca Simula que tu é poder da garra no cabelo Tu lá vai caduca, 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 Catuca, 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 catuca essa filha da puta Catuca, vem, catuca, 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 catuca essa filha da puta Catucando, 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 catucando a chata dela Que a piranha tá gostando, catucando, 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 catuca a chata dela Vou catucar, vou catucando Eu tô catucando, então fica de 4 que eu vou empurrando Catuca essa filha da puta, catuca, vem, catuca, 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 catuca essa filha da puta Aquecimento do casal, essa dança é maluca Simula que tu é fudendo agarrado o cabelo do lá vai, catuca, 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 catuca essa filha da puta tatucando, tatucando, gatucando, catucando a jantadela que a piranha tá custando vou catucar, vou catucando, vou catucando Vou catucar, vou catucando então fica de 4 que eu vou empurrugando Vou catucar, vou catucando então fica de 4 que eu vou empurrugando Catuca essa filha da puta, catuca, vem catuca, 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 catuca Catuca essa filha da puta